Gente, eu vou estar fazendo um dominos de pobre. Sim, gente, eu vou estar fazendo um dominos de pobre. Aquele dominos que custa sua animação, entendeu? 250 Robux. Gente, 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 tá vendo esse nome aqui? Tá vendo isso daqui? Sim, não, não, não. Cara, se você não segue... Pera aí, deixa eu baixar o ventilador aqui. O som vai ficar, ó. Segue ele, please, please, vai lá e segue ele, gente. Segue, 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 segue ele, por favor. Segue ele lá, beleza? Agora vamos parar de enrolação e eu vou lá fazer o meu dom de pobre. Gente, primeiro eu vou pegar, vou colocar essa espinha de preto, ó. É, 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 gente, eu vou falar um negócio. Pra você ser todo preto, você tem que deixar... Tá vendo aqui no corpo? Você tem um estilo de corpo aqui, ó. Aqui, ó, parece que eu tô com essa... Com esse peito assim, com essa bermuda. Mas não, gente. Você está todo preto. Ele só funciona quando você tá na R6. Não na R15, só na R6 que ele funciona. Aqui, gente. Tá, vamos parar de enrolar aí. Gente, aqui, ó. E, gente, ó, eu vou colocar esse daqui. Vou tirar o cabelo. E vou colocar uma cabeça, gente. Olha isso. Olha o domínio de pobre. Gente, agora é só vocês criarem uma espinha aí, sei lá. Deixa eu ver a espinha que eu vou criar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ok, eu estou bem. Eu acho que é isso. Vou colocar essa daqui, ó. O moleque do Domínio de pobre. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Não, peraí. Deixa o likezinho e o comentário que foi legal aí. Fátio, até a próxima aí. Ui! E aí